Se o horário de verão já terminou por aqui, outras partes do Globo Economia com a luz solar começam a entrar em vigor. Com a chegada da primavera no hemisfério norte, é hora de mexer nos relógios para economizar a energia, o que vai se estender até o verão. A prática foi introduzida na Europa durante a Primeira Guerra Mundial, mas só foi completamente adotada no fim do século XX. O objetivo é aproveitar o maior período de luz nos dias de verão para ganhar uma hora extra de claridade e diminuir os gastos com energia elétrica. A ideia é antiga. Em 1784, o inventor e político norte-americano Benjamin Franklin já sugeria que começar o dia mais cedo durante o verão reduziria o consumo de velas. Além dos benefícios ambientais, outras vantagens se tornaram aparentes. Estradas passaram a registrar menos acidentes e moradores de cidades afirmam que se sentem mais seguros. A prática também encoraja atividades de lazer e turismo. Mas há quem não goste da ideia. Alguns afirmam que não há provas da ligação entre o horário de verão e seus supostos benefícios. Fazendeiros se queixam de desvantagens no dia a dia rural. As vacas, por exemplo, têm seus ciclos de leite afetados pela mudança. Pessoas idosas, doentes e crianças também têm dificuldades para se adaptar. Mas, no geral, a maioria tende a aprovar a medida. Pessoas idosas, doentes e crianças também têm dificuldades para se adaptar.